Ela quer tudo, sempre e tudo agora Ela não gosta de esperar Enquanto pensa se vai ou demora Atende o telefone, escolha a roupa Ela chora Vai embora, vem pra cá Não dá bola Tá na hora de brincar Ela recobre tudo com beleza E o tempo mandou avisar Que aqui virá, será sempre surpresa Que leva pra um outro lugar Ela acorda De manhã e vai cantar Ela adora Se perder e procurar Ela recobre tudo com beleza E o tempo mandou avisar Que o que virá, será sempre surpresa Que leva pra um outro lugar Ela acorda De manhã e vai cantar Ela adora Se perder e procurar Joga fora O que já não serve mais Na vitrola Tchau Tchau Obrigada.